Olá, bem-vindos ao Isarine.tv. Hoje, no Bloco do Entretimento, estamos a falar sobre a briga do Christian e do Dinho. O Dinho confirma treta com ele, hein? Pode ler aí um pouquinho o que aconteceu. Durante o podcast, eu fico louco com o Lucas Selfie e o Christian. Aí tá a Zul, a mulher do Christian, que também o Dinho se envolveu nessa situação. Mano, pra você, Dinho, peço desculpa pra você se você se sentiu desconfortável no programa. Quero pedir desculpa pra você se as perguntas extrapolaram o seu limite, tá? Em nenhum momento eu tive a intenção de debochar do seu conteúdo, do seu trampo. Aí, pode-se entender um pouquinho sobre essa treta que tá acontecendo entre os dois. Pode ler mais um pouquinho aí. E tudo começou assim, com o sorriso na cara, todo mundo feliz. Mas depois tudo virou e o Dinho ficou muito irritado durante a gravação. É, a gente perguntou algumas coisas ali sobre momentos polêmicos da Fazenda e eu vi que ali você pegou pilha. E eu errei em continuar algo que você não tava dando abertura, mas foi você mesmo que falou aquelas palavras. E eu fui chato e insisti no assunto, eu tô ligado. Ninguém naquela... E aí, pode ler mais um pouquinho aí. A mesa tava certa, mano. Todo mundo ali errou, tá? E eu sou homem pra vir aqui assumir meu erro de ter deixado você desconfortável. Fim. Aí tá as palavras que o Dinho disse. Assim que levantou da cadeira. E saiu da gravação. Pode ler mais um pouquinho aí. Gente, seguinte, eu tô na correria. Acabei de pousar aqui em BH. Eu nem ia me pronunciar, mas eu vi que rolaram uns stories sobre o assunto que rolou ontem. E que pra mim já tinha sido colocado um ponto final. Mas diante dessa repercussão toda, eu quero falar agora de coração. Pode ler mais aí um pouquinho aí. O Dinho pedindo só desculpas a Azul mesmo. Ninguém mais. E pra quem não conhece a Azul, a Azul é cantora. O nome verdadeiro dela é Priscila. A mulher do Christian, ele tem dois filhos, dois rapazes. Bom, de qualquer maneira, eu te agradeço por ter pedido desculpa pra Azul, né? Agora, se o seu problema é comigo, vem falar comigo. Agora, se você não sabe resolver as coisas na tranquilidade, mano, problema seu. Tá? O que você tá querendo com esses stories, falando que vai me quebrar? Tá louco? E aí, se queres ver mais vídeos sobre o Dinho, tá aqui os vídeos no meu canal. Podes assistir. E se gostasse desse vídeo, botar aí no like, me inscreva-se e até a próxima. Tchau!